Esta é a bonita, aquela vaca que não tem cara de cabrita, viu dona bonita? Eu atendi você me falando Eu quero você, quero você, todinha para mim E o Vinicius, salou o joelho? Está bem bom, está fazendo a fisioterapia ainda Ah, está fazendo a fisioterapia ainda Ele puxa um pouquinho Saúde! Saúde, está espirrando, rapaz Vai cantando Agora o Timpene, ele parou um bocado, né? O Timpene, ele parou um bocado É, não está podendo Não está podendo por causa do joelho, né? E bola também não, né? Bola também não Principalmente, né? Bola fica preparada mesmo É bola que estourou o joelho dele, né? É Bonitinha, fica quietinha, cabritinha Ah, cabritinha não Pode chamar de cabrita não, porque ela acha ruim Ah, rebolou mesmo E começa a chorar Se você não come farinha, come fubá É um dos dois, né? Ou farinha ou fubá É um dos dois, né? É um dos dois, né? Ou farinha ou fubá É um dos dois, né? Hummm É um dos dois, né? 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 Ative, meu amor Minha gostosa Tal do mosquito sem freio, não é mole não, né rapaz? Não! Ô bichinho joado! Eu acho que cansei de ficar sentado. É muito baixo, caranguinho. Aham. Esse dia não estava aguentando muito não, mas meu pé melhorou um pouquinho. Uhum. Tenta aguentando ficar um pouquinho assim. Uhum. Essa aqui é a garrecha muito baixinha. Uhum. O ideal fica baixo. Aí faz cansa, né? Isso fica muito importante. Uhum. É bonito, nós vamos ter que dar uma saída aí, né? Falar um bocado de vaga que tá fora, pô. É. Aí eu posso entrar aí pra dentro. Eu te amo meu bem mais que ele, minha filha. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Calma. Dá um tempinho aí. É. Tá quase. Tá bem grande. Você não tá precisando de leite mais não. Tá quase na hora. Ah, bobagem. O homem corta o seu leite. Eu deixo um bolinho pra você, hein? Mas você não tá precisando disso mais não. Você já tá grandão. Você come capim. É. Tem gente fora aí? Tem, né? Tem uma sobrinha da velha. Ah. Da de vitória. Ela comendo nunca. Aham. Eu tô escutando ele fala. O menino fala. Tem um molequinho tentado ali. É. Você tá dando? O moleque tem um gás que é o dia inteiro que tem que vigiar aí. É, né? O dia que ele chegou. Aí ele veio aqui pro carro. Com as meninas. Aham. Aí ele parou aqui. Aí a mãe dele ficou aqui com ele. Aí ele queria ir pra frente ali. No poço. Lá no... A mãe dele, não. Lá não vão agora não. Deu um pouquinho e veio mais a velha. Aí a velha descuidou um pouquinho assim. No celular. Conversando não sei com quem. Deu um pouquinho. Passou, mas passou a mil. Trocando. Aham. Passou direto no filho. A velha foi pegando lá na capontinha já. Nossa. Correndo atrás dele. E chamando ele pra voltar. E parar e não parar. Lá pegou ele. Nossa. Não brinca não. Rapaz. Ele sai pro terreiro ali. E fala assim. Vou fugir. Vou fugir. Aham. Aí deu um pouquinho meu filho. Pula o muro e estria. Vem acabar a estrada aqui. No. Aí a mãe dele gritou. Vou contar até três. E começa a contar. E ele volta. Aham. Não adianta fazer medo nem não. É. As puletas mesmo. Vai lá bom. Vou ligar mais. Lá fica preso né. É. Chega aqui e fica um doida né. É. É. Esse é o leite da bonita. Vaca que é igual uma cabrita. É. Não. Ela não parece nada com cabrita. Se eu falar que ela parece com cabrita. Ela briga comigo. Pipoca pode. Mas eu não posso. Fala Madonna. Fala Bonito. Fala Bonito. Fala Madonna. Fala Madonna. Fala Madonna. Fala Madonna. Chifrinho. Phala. Phala Madonna. Agora eu vou sair. mochito deve ser é muito grande a bolinha vem vem bolinha ah mochito ele mochou um bezerro esse dia chovendo assim não, mela demais fugiu o mocho deixa chover eu olhei ontem mandou um outro mochito a bezerro amanhã nem respondi na hora que chovou um monte de bezerro debaixo você vai ver como é que mela vai virar um a hora e a vez da montanha seção cachoeira também conhecida como seção mijação e o cumpadre aproveitou para lavar as botinas vem bolinha vem e agora é a seção piscação a bolinha montou em bolinha a hora e a vez da montanha montou em bolinha e depois a branca e a chumbada chumbada hum hum e aí e aí e aí e aí e olha só saindo e aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aí mesmo? Agora é a vez da bolinha. Não deixe de se inscrever em todos os canais, clicar no sininho de todos para ativar todas as notificações, para saber qual canal vai ter vídeo novo. Né, Montanha? Dona Montanha não me deixa eu mentir sozinho. Até o próximo vídeo tirando o leite da bolinha. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.